Música 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 Pode ser tudo Não sei se todo o universo Sejam os seus filhos Porque as coisas vão comentar como eu acho que Ele é um deserto Para o morador do dia Ele é um pergunte de que eles São um eterno aprendiz E pra gente, certeza é uma coisa complicada Assim Se colocar no lugar do outro É um excelente Excelente E você vai descobrir o que o outro pensa Por que o outro sofre Por que o outro